E há menos de um mês para o carnaval, os empresários do setor estão investindo em mercadoria e mão de obra. O clima já é de carnaval para estas duas vendedoras da loja especializada em artigos para festas. A animação delas se justifica. Tudo para atrair o cliente. E o principal, a alegria de quem conseguiu ser efetivado, mantendo o emprego e o salário de R$ 730. Eu entrei em dezembro, no Natal, no pique, né, Jane? E estou ficando aí até agora, né? E até a dona da loja entrou no clima. Jane não pensou duas vezes ao reforçar os estoques de fantasias, acessórios e adereços para a folia. E foi além. Está contratando mais quatro funcionários. A expectativa de vendas é que aumente pelo menos uns 50% neste mês agora. Nesta outra loja do mesmo setor, no amplo espaço onde ficavam os produtos natalinos, agora estão os artigos da folia. E as contratações devem se estender até o período da Páscoa. Esta outra loja aqui, especializada na venda de cabelos naturais e na confecção de perucas, também aposta num ótimo início de ano. Tanto que já efetivou três funcionárias que foram contratadas durante o período de Natal. O dono aposta nos novos modelos para incrementar o visual dos foliões. A produção das perucas já subiu de 25 para 40 por mês. A procura cresce e a gente aposta em novas contratações para estar alavancando as vendas. Raimara não se arrepende. Abriu mão das férias de janeiro, mas está de emprego novo. Gostei muito porque eu quero ser independente, né? Aí ter meu próprio dinheiro para conquistar minhas coisas. É isso que eu quero ser. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti